Olá, meu nome é Vitória Ezequiel, sou professor de ciências da cidade de Queimadas, trabalho como professor há oito anos, iniciei minha carreira na escola de Zé Tavares em 2015 e em 2017 fui para a escola de Júlio Barbosa, onde estou até hoje. Sua opinião, qual é o maior desafio enfrentado na educação em Queimadas? Bom, na minha opinião, o maior desafio da educação em Queimadas é a desigualdade entre os alunos. A falta de estrutura nas famílias, em muitas famílias, ela varia bastante, desde famílias mais carentes até famílias mais bem estruturadas e isso acaba mudando a forma como nós temos que abordar os contratos em sala e na relação com o professor aluno e, consequentemente, na aprendizagem. Na sua opinião, o que poderia melhorar na educação em Queimadas? Eu acredito que o que poderia melhorar e que, na verdade, já está melhorando é o combate à desigualdade social que existe entre as famílias mais carentes da nossa cidade. Assistência, incentivo à educação, tudo isso é importante e precisa melhorar cada vez mais. O que você acha na educação da cidade? Bom, a educação da cidade é, na minha opinião, de uma qualidade de nível de boa. Eu me sinto privilegiado por ter feito parte dessa educação enquanto aluno e por estar contribuindo bastante enquanto professor. Na minha opinião, é isso. Você acha que a educação mudou comparada a 10 anos atrás? Eu acredito que, em um contexto geral, houve sim uma mudança, principalmente porque as pessoas mudam, os costumes mudam, a tecnologia avança e a educação vai se adaptando para melhor atender às necessidades da sociedade. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira como professor? Então, um dos momentos mais marcantes foi em 2017, em uma turma de 7 anos, quando eu estava tendo problemas por questões disciplinares. Foi quando eu parei a aula e, para conversar com eles sobre o que estava acontecendo, pedi a opinião deles sobre como seria uma boa aula de ciência, por exemplo, para que eles gostassem mais das aulas, interagissem mais e não bagunçassem não, vamos dizer assim. Foi quando eles interagiram muito e deram as suas opiniões e, humildemente, eu aceitei e tentei trazer o que eles pediam, o que eles queriam para tornar a aula mais atrativa para eles. E foi a partir desse momento em que eu consegui perceber que eu estava me desenvolvendo como professora. Me chamo Thalia, tenho 25 anos, sou residente em Queimadas, sou natural do Rio de Janeiro e sou professora do ensino fundamental. O que você acha, na sua opinião, sobre a educação da cidade? Assim, na minha opinião, ela deixa um pouco a desejar, assim, na minha opinião, né, é porque uma pequena minoria dos professores acaba não dando muito um ensinamento correto para os alunos, tem muitos alunos que ainda ficam com dúvida, não conseguem pegar, acredito que seja a forma que ensina, né, e tem muitos alunos que, infelizmente, não conseguem pegar e acabam criando dúvida ao chegar em casa ou para fazer também as suas tarefas. Eu acredito que tenha esse problema mesmo. O que você acha que poderia melhorar a educação de Queimadas? Na minha opinião, o ensino da cidade pode ser aprimorado por meio de uma educação mais interativa e atender as necessidades individuais dos alunos também é crucial. Então, qual é o maior desafio enfrentado na educação em Queimadas? Na minha opinião, o maior desafio enfrentado em Queimadas é a inclusão de crianças deficientes. Pois é difícil garantir a necessidade individual e assegurar o suporte adequado. Boa tarde, meu nome é Asmin, eu tenho 12 anos e eu sou estudante de Queimadas. Meu nome é Tuânia, tenho um nome e eu sou estudante de Queimadas. O que vocês acham dos professores? Eu acho que eles nos ajudam muito e quando a gente está com muita dificuldade, eles têm paciente de nos ajudar e é isso. Nossos professores, eles são muito pacientes e eles respeitam muito o nosso tempo. O que vocês acham que é o desafio mais enfrentado em Queimadas, os alunos enfrentam? O assédio. O assédio eu nunca enfrentei, mas tem casos de alunos que já enfrentaram abuso também. Também tem um bullying que eu nunca sofri, mas tem muitas pessoas que sofrem também. Eu acho que poderia melhorar as limpezas das salas, dos banheiros e também a alimentação, que poderia ser coisas mais saudáveis. Os alunos deveriam falar mais com os alunos, porque às vezes não tem com quem desabafar. O assédio. O assédio. O assédio. O assédio. O assédio.